Olá, gente. No meio da COP26, há uma tentativa de setores do agronegócio, produtores de soja, de atacar o meio ambiente e a saúde pública. Entraram com uma ação no Supremo para derrubar a primeira lei estadual aprovada que impede pulverização aérea de agrotóxicos. Lei de autoria do deputado estadual Renato Rosena, aprovada lá no Ceará. Lei, inclusive, que homenageia uma importante liderança assassinada na luta contra a chuva de veneno, o Zé Maria do Tomé. Sabemos que nessas áreas os camponeses são imensamente afetados, há uma incidência maior de câncer, de problemas do sangue e é fundamental que a gente batalhe para que o STF fique ao lado da Constituição, como é sua tarefa, e que garanta que a lei permaneça viva para garantir a saúde de camponeses, a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, do povo brasileiro.